Por enquanto, o cenário permanece assim, com os brinquedos velhos, enferrujados e faltando peças. Mas muito em breve, as crianças vão poder desfrutar de um novo espaço de lazer. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes, fechou recentemente um contrato para a troca dos brinquedos. Nós teremos a implantação desses novos brinquedos lá no Parque Municipal, fazendo com que possamos reviver um pouco mais do que sempre foi o nosso parque, quando nós tínhamos lá esses belíssimos brinquedos para as crianças e para as atividades do seu dia a dia. Aqui no parquinho serão instalados 13 brinquedos de madeira, resgatando o modelo original. A empresa, aprovada por meio de licitação, é de São Paulo. O investimento será na ordem de R$ 25.900. As obras devem começar dentro de 30 dias. Nós estamos com o contrato em mãos da empresa lá em São José do Rio Preto. O mais breve possível estará retornando à Prefeitura. E, contratualmente, 30 dias após a assinatura, nós teremos a implantação para que eles possam fazer lá no Parque Municipal. Após diversas reivindicações, os frequentadores do local estão felizes com a notícia. Vai trazer mais segurança, né? Para eles ficarem mais à vontade, né? Pela questão também da segurança das crianças, né? Esses brinquedos estão alguns quebrados, então a gente fica meio assim de estar vindo. Mas com essa melhoria, a gente vai passar a frequentar mais.